Fala aí galera, eu sou o Fábio Durello, esse aqui é mais um BJJ Insider, eu estou nos Estados Unidos, em Miami. Eu vim aqui na verdade para visitar algumas academias, olha que legal lugar aqui, o pessoal jogando vôlei, o pessoal se divertindo aqui na praia. Eu vim visitar algumas academias de jiu-jitsu, vou no Zé Mario, vou no Cyborg. E hoje é o dia de ir no Zé Mario Sperry, que está com a academia nova, a gente vai pegar o carro aqui. Daqui a 15 minutinhos a gente já está lá batendo um papo com ele para vocês conhecerem a academia do Zé Mario Sperry, fica ligado aí. Senhoras e senhores, Zé Mario Sperry, como prometido, está aqui firme e forte em Miami. A gente resolveu vir aqui exatamente no lugar onde o Zé Mario treina, puxa ferro, faz preparação física, é isso? Primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado e eu sempre agradecer, é uma grande oportunidade por eu estar aqui. Acho que é isso, a oportunidade é minha, estar aqui é um prazer. Ele vai passar uma posição bem bacana, falou que é uma finalização da meia guarda que vocês precisam assistir, certo? É um prazer. Então é jiu-jitsu direto da fonte, galera, não tem como perder isso aí. Aqui é o Ferrino, onde você treina, faz a preparação física. Exatamente. E os teus alunos também fazem a preparação física. A academia, literalmente, andando é 40 segundos daqui. Pertinho. É o Eduardo Ferrino, um grande amigo, treina comigo também na academia. É onde a família Reis, Fernando Reis, Horácio e o Silvio. Estão fazendo uma parceria com o Eduardo Ferrino aqui na Ferrino Esporte, fazendo o treino do LPO e levantamento de Olímpia. Muito bom. O Fernando Reis bateu aí no ano passado com um recorde de 32 anos do Pan-Americano. O recorde de Pan-Americano de LPO. Exatamente. Dizemário, o seguinte, o que te motivou a vir aqui para os Estados Unidos ensinar jiu-jitsu, montar a tua academia? Eu sempre tive um sonho de vir para os Estados Unidos, mas o Brasil era um país mais favorável para a atividade que eu exercia por lá. A economia, a partir dos anos de 2010, 2011, começou a tomar um rumo que me deixou um pouco preocupado. O país em si, né? Exatamente. E eu resolvi fazer a gestão dos meus negócios no Brasil daqui. E fazer o que eu mais gosto de fazer, mas foi uma grande oportunidade de exercer a profissão de novo, de academia, de poder treinar, de poder se preparar para uma competição. Agora, com os campeonatos master, para as superlúdicas que me chamaram para chegaram para o Abu Dhabi. Então, assim, está sendo uma grande oportunidade, está sendo um desafio, claro, mudança de vida, mas tudo indo muito bem, graças a Deus, e fazendo o que eu gosto. A sua rotina aqui, então, tem sido a academia e a gestão dos seus negócios, coisas que você tem no Brasil. Eu estou começando a trazer muitas coisas para cá também, porque a nossa academia aqui do lado de downtown já foi escolhida, essa região já é com antecedência, devido à proximidade do centro empresarial. A gente pode fazer muitos negócios, conhecer novas pessoas, achar novas oportunidades. É muito bem localizado. E, de novo, treinar, que é uma coisa que eu mais gosto de fazer. É, claro, excelente. Eu tenho experiência, tenho feito muitos seminários, uma coisa que eu não fazia devido à falta de tempo, ir morar no Brasil, quer dizer, era um complicador, né, você tem que sair do Brasil, ir para os Estados Unidos. Agora, eu estou aqui, a gente, a facilidade é muito maior, você faz todas as reservas pela internet, aluga carro, tudo mais fácil. Tudo mais fácil, o trabalho é bem menor. Você está falando aqui, olha que legal, a gente está numa região, vamos passar aqui, a gente está numa região que é, o Ferrino, onde ele faz a preparação física, é do lado aqui na Bahia. É chamado Miami River, que é na beira do Rio. Tá, então tem os barcos aqui, olha, dá uma olhada, e uma ponte suspensa ali para os barcos passarem, não é? Exatamente. Muito legal, cara, muito legal. A gente vai dar uma passeada aqui, olha só para vocês verem o tamanho do barco que tem aqui na frente. Você estava falando, você estava comentando que aqui nesse canal, né? Exatamente. Tem peixe boi. Tem peixe boi. Ele estava mostrando para mim no celular, dois peixes bois gigantescos aqui. Aqui é porque o pessoal aqui, eles são muito preocupados com o environment, com o meio ambiente. Então a água aqui é bem limpa, a gente costuma de vez em quando até mergulhar aqui. Eu até parei porque depois que eu vi uns tubarões aqui, eu desisti. A FAPI prestigou e dizem que quando chove muito, aparecem também alguns crocodilos. É, aí é bom não arriscar, né? É bom não arriscar. E a academia, você falou que é? A academia é ali. Ali na frente. Maravilha, cara. Que maravilha. É muito conveniente a gente poder sair, fazer uma preparação física e treinar e vice-versa. Está ótimo. Então a gente vai para lá agora. Com certeza. E eu vou cobrar aquela posição, pode ser? Com certeza. Não pega a galera com titio aí que eu também vou dar aí fora. Olha, cara. Muito obrigado. Obrigado a você. É um prazer muito grande estar aqui com você. De verdade, depois daquela entrevista que a gente fez lá na Barra. Sim. Na frente da academia lá faz muito bem, faz quatro, cinco anos já. Exatamente. No comecinho do BG Club, tá? Então eu te agradeço desde aquela época. Então. Você sempre foi muito simpático comigo. Sempre me recebeu muito bem. É o Horácio. É o Horácio. O Horácio. Obrigado, Horácio. Obrigado. E de verdade, muito obrigado. Mais uma vez agora a gente vai para a academia fazer essa posição, tá bom? É um prazer. E parabéns aí pelo sucesso. Eu que agradeço, cara. Eu gosto de saber que meus amigos estão indo pelo caminho certo e sempre progredindo na vida. Parabéns pra você. Obrigado. Se liga aí. A gente está chegando. A gente está chegando aqui na academia do Zé Mário. Olha o aluno dele aqui, ó. Policial, aluno dele. Legal, né? É isso aqui, galera, ó. Mário, espera. A gente vai entrar ali, passar a posição pra vocês. Vamos lá, Zé Mário? Ô, seu aluno, né? Isso. Aqui não pode sair da linha. Beleza. Tá certo. Ele é faixa o quê? É uma faixa branca. Acabou de conversar, mas a gente faz um treinamento todo especial pras operações que eles fazem aqui nas ruas. Porque eles têm muito contato físico, né? Contato físico. Muito legal. Vamos lá, vamos entrar. Bom, galera. Estou aqui na academia do Zé Mário. Obrigado. Como prometido, ele vai passar uma posição pra vocês. Que honra estar aqui, cara. Com prazer, Dom Bruno. Muito obrigado, de verdade. Obrigado a vocês por ter passado por aqui. Zé Mário vai passar uma posição, é uma finalização de meia guarda. Conta um pouquinho da história dessa finalização. É, eu sempre gostei de passar guarda, sempre tive um estilo de passador e sempre passava cruzando o joelho. Aquele knee slice, que você fez durante a vida toda. E nos meados de 97, começaram a desenvolver uma meia guarda, várias meia guardas de diferentes estilos. Eu fui surpreendido no Max Lutz, uma vez só, pelo bordo. Ele acabou me raspando. Ah, você foi passar agora no bordo e ele te raspou. Ele acabou me raspando, ele me defendeu bem, acabou me raspando, me surpreendeu. E foi muito interessante, porque eu já estava há 10 anos de tomar um ponto, foi o mesmo ponto que eu tomei. Ah, não, o que está acontecendo? Eu comecei a estudar a meia guarda e desenvolvi um ataque pra tentar evitar a meia guarda. Ali de cima, apetando o joelho. Vamos fazer? Então, se liga aí, galera. A meia, né? Exatamente. Então, eu costumava, daqui, daqui, eu pegava na bola trocada, já. Sempre peguei nessa bola trocada, porque quando eu passava a guarda eu estrangulava. E nesse momento, o que aconteceu comigo? Eu pegava por aqui, quando eu jogava o joelho, comecei a ficar travado. Na meia? Na meia. E aí, o pessoal começava a botar lapela por baixo, fiquei meio confuso. Então, eu comecei a não discutir com o meu oponente. Se ele quer me travar, não tem problema nenhum. O que eu fazia aqui? Eu jogava o meu bumbum inteiro pra garantir que ele não saísse mais do chão, que ele não viesse pra minhas costas. Já trocava a mão aqui, e aprofundava tentando pegar, de preferência, o tag, a etiqueta. Quando você sente a etiqueta, que é o momento certo. Nesse momento aqui, eu faço justamente o que ele quer. Eu não brinco com ele. Eu volto a minha perna pra dentro da guarda dele. Eu boto meu joelho no chão, estico a minha perna pra dentro. Nesse momento, ele cresce o olho e vem, continua entrando mais para dentro. Isso. Quando ele vem mais para dentro, ele acaba, ele mesmo, se chamulando. O que eu faço agora aqui? Aqui eu venho, pego na faixa. Tento colar o meu cotovelo na minha mão, que está aqui na gola dele. E rápido, você vai ver o que aconteceu. Eu vou soltando aqui o meu quadril pra baixo, fechando o meu cotovelo, soltando, vou apertando devagarinho, ele acaba batendo. Tem a pressão aqui, com o tronco todo. Exatamente. E a primeira mão, bem funda, é que na hora você faz a... Eu só faço assim. Eu só boto o nopo pra dentro e a faca da mão vai bem direto na mão. E como você falou, Zé Mario, é muito comum o cara que está aqui embaixo, eu tenho que entrar um pouco mais e exaltar o meu cotovelo. É, acho que uma das grandes coisas, né, dessa fria, a luta é uma ciência. Então, eu tenho que tentar entender o que que ele quer. Eu não costumo brigar muito com o oponente. Uma das minhas estratégias foi sempre tentar antecipar o movimento do meu oponente. Então, uma das coisas muito importantes é o seguinte, eu já sei que ele quer entrar pra dentro de mim aqui. Então, eu vim aqui, primeiro eu bloqueio ele, né, bloqueio ele aqui, pra ele não vir, ele vai tentando, vai tentando, de repente eu meto lá no fundo. Quando eu meto no fundo, ele vai continuar indo pra dentro, eu estico a minha perna, ele continua indo pra dentro, quando ele continua pra dentro, é melhor ainda. Aí, aqui ele já está quase que finalizado. Eu só vou dar a faixa, trago meu cotovelo pra debaixo da mão cadeia, e agora o macete importante é isso aqui, ó, eu estico a minha perna e vou deslizando meu pé pra trás, jogando meu quadrinho pro chão. Quando meu quadrinho chega no chão, eu só fecho meu cotovelo e giro meu punho da mão de estrangulamento. Eu faço assim, ó. Excelente. Sabe o que eu notei é o seguinte? Esse estrangulamento, ele pega realmente quando o seu joelho na meia tá pra dentro, não quando tá espetado. Por isso, você volta ele pra dentro. Exatamente. Então, é aquela história, pra que passar se você pode finalizar? Exatamente. Eu costumo fazer também, geralmente, posso fazer mais uma vez. Faz uma avaliação, o que acontece aqui. Então, eu vinha muito aqui. Chega pertinho aqui, por favor. Tá vendo? Olha o meu posicionamento. Meu cotoveiro perto do meu joelho. Eu tô aqui, tente pra minhas costas ainda. Tente pra minhas costas. Não consegue, porque eu tô aqui, ó. Tá me soltando no chão. Exatamente. E aí, quando eu soco o chão, eu já tenho espaço pra essa mão puxar pra outra. Passo aqui, ó. Um puxo pra outra. Eu vou pegar um pouco mais solto. Porque, geralmente, as pessoas que começaram a treinar comigo, eu peguei várias vezes. Aí, começaram a evitar. Então, quando eu botar na minha mão aqui, ele dá uma recuada. Aham. Isso. Eu não vou pegar muito mais. Eu vou pegar numa faixa só agora. Pegar numa faixa só agora. Aham. Uma saída que tem aqui, pra ele, é ele deixar o passar. Claro que lá, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fechar meu joelho, não vou deixar ele tirar a perna. Aham. Mas, no calor da luta, ele pode tirar a perna. Ele tirou a perna. Pum. Ele tirou a perna. Não tem problema nenhum. Eu vou segurar aqui, vou garantir uns três pontos. Eu tô numa competição. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o meu joelho, esse joelho aqui, ó. No quadril dele do outro lado. Pum. E aqui, ele vai ficar tentado a vir pra cima. Quando ele vem pra cima, eu fecho a guarda. E trago o meu cotovelo. Fortíssimo. É pior do que a outra. Muito forte esse aqui. Eu puxo o meu cotovelo e faço assim. E essa você não enfiou a primeira mão tão forte. Não. Exatamente. Essa acontece muito. Você viu isso aqui? Chega pertinho aqui. Olha lá. Não vai tão fundo, ó. É. Acontece muito quando ele bota o knee shield, né? Ele bota o joelho aqui. Aí eu não consigo chegar muito lá. A mão não vai tão fundo. Não vai tão fundo. Aí ele começa a brigar comigo aqui, ó. Joga o meu cotovelo aqui e pulo. Pum. Pego uma faixa só. Aham. Pego só uma faixa. Isso é importante. Nessa aqui, ó. Eu vou apertando ele aqui. Ele vai sentindo. Ele vai acabar deixando... Ele é até capaz de bater aqui, ó. Ele bateu. Mas ele, no ritmo da luta, ele vai querer me tirar daqui. Ele tirou e eu, pum. Eu fico aqui, ó. Ficaram até os meus pontos. Exato. Fiz três pontos. Eu jogo o meu joelho esquerdo no quadril dele direito. E já espero ele vir pra cima. Pum. Ele veio pra cima. Eu fecho a minha armada. Estico aqui, ó. Boto o meu cotovelo na orelha. E aperto. É uma armadilha. Exatamente. É perigo. Nossa. Vem aqui, por favor. É... São posições. Se você for ver, né? São posições? Sim, sim. Então, eu sempre tentei fazer um joguinho pra ir baixo, né? É. É... Não arriscar muito. Se por ventura eu perdesse as posições, eu nunca acabava caindo em uma posição de dificuldade ou desfavorável. Desfavorável, no caso, por exemplo, eu tô passando, eu caí por baixo. Se eu tô passando e deu errado, no pior dos cenários, eu tô por cima. Exato. Mas agora, por exemplo, você criou uma situação em que você tava passando, meio que deixou eu achar que eu vou raspar. Exatamente. Pra puxar mais a mesa também. Tá lindo. Mais forte. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aqui pela academia. Muito obrigado. Sucesso, ainda mais, né? Essa nova empreitada aí, sua nova fase de vida aqui em Miami, tá? Muito obrigado. Senhoras e senhores, Zé Mário Espérico, BDJ Club, Jiu Jitsu, muito além do Itataka. Pra mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e siga o BDJ Club lá no Instagram também. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube pra ficar por dentro dos novos vídeos, dar aquela ajustada no seu jogo e conhecer as academias que a gente visita por aí. A gente se vê no próximo vídeo.